Salvações, senhores, estão me ouvindo? Um, dois, aço. Bom, seguinte, olha aqui o que temos. Viemos aqui falar sobre adesivos. Não sei se o áudio tá ficando bom, tô testando esse microfone aqui. O microfone em duas saídas. Adesivos. Osama, eu quero adesivos. Quero adesivos, quero adesivos, Osama. Como que eu faço? Ó. Ó. Eu estava pensando comigo e falei, como disponibilizar os adesivos para os senhores e senhoritas e vocês todos que acompanham. E cheguei a uma conclusão e a uma solução. Talvez não seja a solução que agrade a todos, talvez, sei lá. Mas eu tô fazendo o possível. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então é o seguinte, pensando em como fazer os adesivos, cheguei a conclusão, quer dizer, como enviar os adesivos para vocês, cheguei a conclusão é o seguinte. Eu fiz isso aqui, ó. Faz barulho. Uma caixa postal. Certo? Acho que o endereço tá aqui. Talvez vocês consigam ver. Se não tá, é isso. Então, basicamente é o seguinte. Eu fiz a caixa postal, eu banquei ela lá e beleza. E aí, o que acontece? Foi a melhor forma que eu pensei. Talvez não seja a melhor forma para todos, mas talvez seja a melhor forma para mim e acho que vai ser fácil para vocês também. Pensei em... Primeira possibilidade. Mandaram os adesivos para vocês. Infelizmente eu não tenho conclusões de bancar no meu bolso isso. Tanto é que eu nunca tive adesivos e nunca pude ter e é assim que é. Então, tô fazendo o possível para adesivar para vocês, tá? Então, se tu se interessa nos adesivos, espere que valerá a pena. Vamos fazer um esquema legal. Então, a caixa postal é essa daí. Caixa postal número 1025, CEP 13, 346, 970. Caixa postal 1025, CEP 13, 346, 970. Não precisa de mais nada. E aí, o que eu quero de vocês é o seguinte. Quem quiser o adesivo do Osama, vai no correio, né? E vai no envelope do seu, você vai escrever esse endereço aí, caixa postal e o CEP, né? Se quiser escrever o Osama, o Osama, escreve. Se não quiser escrever, não precisa porque o CEP já vem certinho, já chega para mim. Então, eu quero um envelope com... Nesse destino aí. Dentro desse envelope, eu quero um outro envelope com um selo. Um selo. Só um selo. Com um selo já. E se tu puder colocar... Ao invés de colocar como remetente, né? No envelope que está dentro, tu colocar como o destinatário. Tu inverter, né? Ao invés de tu colocar o destinatário para mim, você vai colocar o destinatário para você. O seu endereço, seu nome, seu endereço, tudo certinho lá na carta. O CEP. Beleza. Com um selo e 5 reais. É o que eu estou falando. Então, o que eu prometo para vocês é o seguinte. Além disso. Dentro desses 5 reais, o que está incluso, Osama? Nesses 5 reais, eu consigo mandar para vocês de 3 a 5 adesivos. Eu não prometo que eu vou mandar 10. Eu não prometo que eu não vou mandar 1. Porque eu não vou. Eu vou mandar de 3 a 5. Aqui tem... Por que isso, Osama? Por que 3 e 5? Por que não 3? Ou por que não 5? Vou explicar. Osama, eu posso mandar os 5 reais sem o envelope dentro? Tu pode mandar os 5 reais sem o envelope dentro, sem selo dentro, sem porra nenhuma. Eu vou te mandar 3 adesivos. Tá? Mandei o selo, mandei o envelope dentro, mandei 5 reais, mandei certinho. Eu vou receber 5 adesivos? Ó. 5 adesivos. Beleza? É o que eu acho justo e o que eu acho que vai ficar fácil para todo mundo. 5 reais não pesa para ninguém, né? E vai ajudar a gente a continuar os adesivos. Agora, o que eu prometo é o seguinte. Se tu mandar... O que vai mudar se eu mandar com o envelope, com o selo dentro e com o destinatário para mim? Ou mandar só o dinheiro sem o envelope e nada? O que vai adiantar é que vai ser mais rápido. Por que? Eu vou explicar. Eu vou conseguir fazer isso de ir no correio pegar uma vez por semana. Então o que acontece? Se eu indo no correio pegando, abrindo a carta, já tem no envelope dentro, com o destinatário, com o selo, tudo certinho. Automaticamente eu vou abrir a carta, vou pegar... Opa, tem o envelope. Já vou pegar esse envelope, já vou tacar o adesivo dentro e já vou despachar no correio na mesma hora. Entendeu? É isso que eu estou falando. É para agilizar o processo para vocês. Agora, se tu não mandar o envelope com o destinatário, com o selo, talvez eu não consiga te mandar no mesmo dia. Talvez eu vou ter que mandar uma parte dessa esse tonk envelope já. Aqui no tonk envelope, recolher, trazer para casa, para poder fazer o envelope, colocar o selo, escrever tudo completo, o endereço de cada um. Colocar os adesivos, fechar o envelope e poder ir no correio e mandar. Entendeu? Então é para agilizar o processo. Posso mandar os 5 reais sem carta, sem selo nenhum? Pode mandar. Eu vou te mandar 3 adesivos. 3 a 5 adesivos. É o que eu falei. Por quê? Porque depende do peso lá. Dependendo do peso, já fica outro valor, já fica mais caro, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Então é isso. São de 3 a 5 adesivos. Eu vou mandar. Mande o envelope para a caixa de portal 1025-713-346970 com o envelope e um selo dentro. Não precisa mandar 2, não precisa mandar 3, não precisa mandar 5. É 1. Para qualquer lugar do Brasil. Eu consigo mandar isso daí para vocês. Nesse valor aí. Com o envelope com o selo destinatário, um selo dentro e 5 reais. Eu vou te mandar 5 adesivos. Não mandarei menos que 3 adesivos e não mandarei mais que 5 adesivos. Outra coisa que eu prometo, que é uma ideia que eu tive. Osama, eu não quero adesivo. Eu quero te mandar uma carta. Posso mandar uma carta? Pode mandar. Osama, eu quero mandar uma foto, alguma coisa legal para você colocar aqui. Pode mandar. Osama, eu quero mandar o meu adesivo, do meu motovlog. Posso mandar? Pode mandar. Tá legal meu cabelo, né? Tô ligado que vocês estão curtindo. Então, a caixa de postal serve para isso. Tu pode mandar o que tu quiser. Osama, eu não quero mandar 5 reais, eu quero mandar 1.000 reais. É nóis. Tô zoando. Certo? Então, acho que é isso. E o que eu vou exponer para vocês. Alguém me mandando alguma coisa diferente? Alguém me mandando uma carta? Alguém me escrevendo alguma coisa? Ou alguma coisa diferente? Eu vou pegar aquilo lá e vou trazer para vocês aqui. Vou fazer um vídeo, por exemplo, com o nome caixa postal 001. Nesse 001 eu vou mostrar o pessoal que me mandou. Vou dar um salve para o pessoal que me mandou a carta. Falar, tá indo adesivo para tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal pessoa. E vou dar um salve para vocês. Se alguém me mandou alguma coisa diferente, eu vou estar mostrando aqui no vídeo, né? Então é isso. Então tu vai ganhar os adesivos, né? No seu endereço. Tu vai ter o trabalho só de ir no correio. Não vou fazer treta com o banco, com nada. Porque eu prefiro que todo mundo vá no correio do que no banco, que é muito mais seguro. Né? Tá calor aí. Cache board e da... do totem. É uma olhada, caralho. Vai tomar no cu. Então, é isso. É aí o seguinte. Vai mandar uma carta para esse endereço. Dentro dessa carta, eu gostaria que tu mandasse um outro envelope, tá? Com o destinatário... Quer dizer, com o remetente para você, para você mesmo, que está mandando a carta. Então, mas como assim? Não estou entendendo. Vai pegar a carta, o envelope que tu vai mandar para essa caixa postal. Dentro desse envelope, tu vai mandar outro envelope com um selo. Isso para qualquer lugar do Brasil. Um selo. E cinco reais. Cinco money's dentro. Cinco dillmas. E o que eu vou ter em troca desses cinco reais, Osama? Eu vou te disponibilizar de três a cinco adesivos. Não vou te mandar menos que três, nem mais que cinco. Isso é o que eu prometo para vocês, tá? Por que às vezes três, às vezes cinco? Vai depender do tamanho do envelope que tu mandar. Vai depender de algumas coisas aí. Mas, mandou o envelope tudo certinho, com o selo dentro, com os cinco reais dentro, pode ficar sossegado que eu vou mandar cinco adesivos para você. Fechou? Fechou. Osama, posso mandar só o envelope com a caixa postal e os cinco reais dentro, sem envelope, sem selo, sem nada? Você pode mandar. Só que o que vai acontecer? Deixa eu explicar para vocês, rapidamente. Porque esse vídeo vai ficar o outro que eu fiz, ficou sete minutos. Às vezes eu vou tentar fazer em cinco. Se tu mandar o envelope sem dentro, sem outro envelope, sem selo, sem nada, o que vai acontecer? A ideia disso é agilizar para vocês mesmos. Então, o que vai acontecer? Eu cheguei no correio, ó. Cheguei no correio lá. Abri a carta postal. Peguei a carta sua. Abri a carta sua. Opa, tem outro envelope. Já vou pegar o envelope, já vai ter escrito o seu endereço. Eu já vou abrir esse envelope, já vou tacar o selo dentro e já vou deixar no correio mesmo. Entendeu? Vai agilizar o processo isso. Entendeu? Osama, esqueci de mandar o envelope com o selo dentro. Tem problema? Não tem problema. Só que o que acontece? Eu vou chegar no correio, vou colher tudo isso, vou mandar os que estão agilizados e esses que não estão, vou ter que trazer para cá, para poder preencher, para poder pôr selo, para poder pôr selo dentro do envelope, para poder fechar no envelope. Então, eu não vou conseguir fazer isso na mesma hora lá no correio. Então, quem tu mandar o envelope com o selo dentro já, os cinco reais, o escrito, o remetente para você, tudo certinho, já vai agilizar. Entendeu? E eu prometo o seguinte, dentro desses cinco reais. Eu vou fazer um vídeo, talvez, chamado Caixa Postal, por exemplo. Então, nesse vídeo eu vou trazer o seguinte, tal pessoa, salve para tal pessoa que mandou a carta para cá, ou então salve para tal pessoa que é de um lugar diferente, ou então salve para uma pessoa. Então, a Caixa Postal é para a gente se comunicar. Osama, eu não quero adesivo, eu quero te mandar uma carta. Posso mandar? Pode mandar. Osama, eu quero te mandar, ao invés de mandar cinco reais, posso mandar? Ao invés de mandar cinco reais, eu quero mandar mil reais. Pode mandar? Pode mandar, que é nóis. E eu quero mandar um bagulho legal aqui para tu colocar aí na sua parede. Pode mandar. Eu quero mandar o adesivo do meu motovlog. Posso mandar? Mande que é nóis. Motovlogs é nóis. Eu quero esse adesivo aqui no mundo inteiro, velho. E o que eu proponho é o seguinte, dentro desses cinco reais, dentro desse vídeo que eu vou fazer para vocês, dentro das coisas que vocês mandarem, eu vou estar mostrando para vocês também, de curiosidade, coisas diferentes, coisas legais que aparecerem lá, a gente vai estar trazendo isso daí também. E prometo também fazer novos adesivos e variando, cada uma remessa e outra, cada tantas remessas, eu vou fazer e vou bolar outra coisa. Ou então, Osama, eu trabalho com arte, posso mandar a arte do meu adesivo? Já pensou a sua arte de adesivo do Osama? Também pode ser uma boa. Não é porque é esse aqui hoje, que vai ser ele sempre, entendeu? Então a ideia é ir variando e criando outros adesivos e outras ideias e tal, tal, tal. Beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês. E o que mais? O que eu acho que me faltava? Ah, como que eu vou mandar a arte para você? osamamotos.gmail.com Beleza? Eu não falo isso em quase nenhum vídeo, mas o meu e-mail é esse. Pode mandar sobre qualquer coisa, sobre moto, sobre skate, sobre dúvida de moto, dúvida de skate, sobre qualquer coisa que tu quiser mandar. Foto da tua moto, mande. Assim como na caixa de postal também. Qualquer coisa que tu quiser mandar, pode mandar. E eu vou prometer fazer isso para vocês uma vez por semana, essa correria. Vou no correio, pego o que dá para despachar, já despacho. O que não dá, recolho, agilizo tudo e mando. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Essa foi a forma que eu consegui trazer para vocês os adesivos aí. Espero que vocês curtam. Tem alguns aqui, ó. Já para eu mandar. Ó. Quem quiser, agiliza, rapaz, que vai acabar. Mas acabando, a gente vai fazendo o outro. Já faz outra remessa desse. Depois já apareceu outro desenho diferente. A gente já pensa, já vai bolando, já joga também. E vamos fazendo vários adesivos aí. E agilizar isso aí. E essa caixa de postal, isso é uma forma da gente interagir também. Né? Para tu mandar o seu adesivo, para tu mandar a sua carta, falando alguma coisa para mim, sobre ele, sobre eu, sobre o canal, sobre você, sobre sua vida, sobre sua moto, sobre seu cachorro, sobre qualquer coisa. Beleza? Então é isso aí. Essa foi a forma que eu achei de mandar para vocês. Espero que vocês tenham curtido. a caixa de postal, já agilizei lá, tá um ano paga, suave. Um ano de... Vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos ver como é que a gente vai lidar com isso aí. Beleza? Curtiu o meu cabelo, né? O cenário ficou louco, hein? Olha o Esquetão lá, ó. É. Toma. Então é isso. Adesivo do Zonamotos. Mande a sua carta para a caixa de postal 1025-713-346-970. É um nove isso aqui, né? Um sete, é um nove. Então, já era. Beleza? Valeu quem está chegando agora. Se inscreve aí. Muita gente chegou também. Esse tempo aí, esse mês. Valeu mesmo. E vamos acompanhando aí. Feito? Nois. Feito? Deu-feito?